Eu tenho muitos ideais, eu sou todo mundo ruim Porque tem uma rua, eu acordei o que eu vou falar Eu fui basic, eu preciso com o cliente Eu vou te cuidar de cada vez, eu vou te cuidar de cada vez Eu vou te cuidar de cada vez, eu vou te cuidar de cada vez Eu vou te cuidar de cada vez, eu vou te cuidar de cada vez Eu vou te cuidar de cada vez Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?